Olá, trans alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. E hoje eu vou trazer pra vocês aqui a estreia do dia 3 de dezembro na Netflix. E a estreia de hoje que eu vou comentar pra vocês é o filme O Natal dos Coopers. No filme, quando quatro gerações da família Cooper se encontram para a reunião anual de Natal, uma série de visitantes e eventos inesperados começam a surgir, levando todos a uma redescoberta dos vínculos familiares e do significado do Natal. Fiquem tranquilos que eu não vou dar spoiler, somente a minha opinião sobre essa produção de Natal. O filme mostra a história paralela de várias pessoas de uma mesma família antes do seu encontro da ceia de Natal. Enquanto uns vivem novos amores, outros lidam com a separação ou tentam encontrar o seu lugar no mundo. Aí, nesses acontecimentos, os personagens abordam vários assuntos diferentes, como diferenças religiosas, políticas, de gênero, velhice e juventude. Eu até entendo porque os produtores optaram por abordar esses assuntos de forma tão rasa, em vez de aprofundar totalmente nesses temas que poderiam ser muito mais pesados, uma vez que trata-se de uma comédia de Natal. Se houvesse todo esse desenvolvimento nesses temas, o filme perderia totalmente o seu propósito. O Natal dos Coopers tenta passar uma mensagem otimista em personagens que buscam uma espécie de redenção, mas nesse caso o clima é muito mais leve, bem leve mesmo. Ou seja, mais uma vez volto a dizer pra vocês, trata-se de uma comédia natalina. Mas, Bassal, o que você achou, enfim, desse filme? Eu acho que esse filme que possui um elenco com atores de grandes nomes merecia muito mais. Mas, como trata-se desse tipo de filme, não podemos esperar muito. Enfim, eu acho que o filme é tão descartável contra a embalagem de presentes de Natal que nós jogamos fora logo após abrir o presente. Mas fica aí a dica para esse filme de final de ano, ou seja, todo dezembro temos uma enxurrada de filmes natalinos chegando em todos os lugares. Cinema, TV e não porquê na Netflix. Tchau, Jaleninas! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se isso realmente aconteceu, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Tchau, Jaleninas!